Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Tamo aqui na garagem 954, garagem 954 trabalhando de portas fechadas, abriu aqui só pra gente fazer esse vídeo, se você precisa de algum orçamento até consegue vir aqui, mas tudo de porta fechada, agendado previamente, você digita aí garagem 954 no Instagram, no Google, tá passando aqui ó o número também, procura lá, liga, agenda seu horário que aqui faz serviço de funilaria, modificação em carro, por que modificação em carro? Tá aqui ó, o up MPI da Sati, que começou a nascer aqui na garagem 954, pintamos o logo, uma BMW 323, nossa velho, animal, animal, cheio de modificação, garagem 954 atende todos os projetos, isso aqui é da casa, modificada também, isso aqui tem mais maldade no motor também, e hoje a gente veio pra falar dele, Smurf, Smurf que agora tá pintado, agora vendo no vídeo aí, depois de finalizado né, vocês viram no vídeo até dar a segunda mão, depois tive que sair fora, porque o cheiro tava muito forte, e eu vou conversar com ele, que tem acompanhado a gente desde o início, salve Dani, Bom, e aí, Smurf, Smurf, qual é que é, o que aconteceu com Smurf, deu certo, não deu, que passa o tamo? Tinha falado, uma pintura de porta fechada, preservando ali o recortezinho do preto né, aquela fusão do preto e do azul que você gosta, nas entradas de porta e tudo mais, e sem ocorrência cara, carro tá liso, ainda não tá polido, a gente pintou, tá naquele tempinho de cura né, Plinio, que é importante, a gente segurar um pouquinho, esperar aqueles 10, 15 dias, bem tranquilo, pro carro poder secar, natural, tranquilamente, Chegou a ficar exposto o sol, o carro? Ficou, ficou, todo dia a gente pegava, a gente deu o torrador dentro da cabine, e a gente pegou e deixou ele também todos os dias ali, desses 10, 15 dias aí que a gente pintou, não me lembro, A gente deixou ele no sol todo dia aí, pra dar aquela secada mesmo, monstra no carro, e agora essa semana é polimento né cara, e aquele polimento fino, aquele polimento técnico mesmo, porque como a gente emendou o azul no preto, a gente tem que cuidar de todas as emendas, deixar elas lisinhas, pra não ficar degrau, coisa e tal, então ainda tem um ajuste bem fino, vou dizer pra você, que jogar o azul foi o mais fácil, agora os detalhes realmente é o que vai fazer, ele um projeto diferenciado. Dani, a gente sempre fala, ah, o azul ia dar aquele brilho fenomenal, de fato já tá dando, como você falou, sem polir, sem ainda ser o resultado final, a gente já falou em quase em todos os vídeos, vamos falar nesse, qual tinta foi usada? Cara, a gente usou Sikens né cara, que dentro ali da pirâmide de produtos do segmento de pintura e repintura automotiva, é um dos melhores produtos, ela tá ali no topo da pirâmide junto com marcas como PPG, e a Sikens é o produto que a gente optou, é o que a gente usa aqui na casa, uma tinta que foi manipulada aqui pela gente, pela nossa equipe, pelos nossos parceiros e tá aí, o resultado é esse, brilho, mas vai vir muito mais, é um espelho azul. Isso aqui é só o começo. É um espelho azul que a gente vai fazer, Brinão. Aí rapaziada, Smurf. A gente só encaixou o para-choque aqui, não... O para-choque, o para-choque ele tá só, é um para-choque novo, zerado, que o Brinão trouxe pra gente, ele só tá preso nas garrinhas laterais que a gente colocou pra fazer o filme aqui pra vocês, mas deixa eu ver aqui, a peça zerada, os para-lama zerado, o para-choque zerado, o alinhamento do carro já vai ficando perfeito, isso que tem muito ajuste pra fazer ainda. Capô também tudo certinho. Capô tudo certinho, dando todos os acabamentos. É, ficou bonito o carro, hein rapaziada? Tampa de vidro tá ok, Dani? Tampa de vidro tudo certinho, graças a Deus, sem nenhuma oporência nela. Dani, a tampa de vidro ela sempre diverge muitas opiniões, a galera gosta, só que aí, tira o limpador, deixa o limpador, pinta o símbolo, não pinta o símbolo, qual que é a sua opinião, Dani? Não, você tá ligado, a gente já conversou sobre isso. Eu gosto, cara, de ir mudando o projeto, vai, volta, acho que não tem um compromisso, né cara? Tira, guarda tudo, coloca a tampinha, pinta de preto, daqui a pouquinho enjoou, vem, faz de volta. Que eu acho que isso daí é legal pra datar o projeto, né? Quando você olha o carro e fala, pô, se tava com o emblema preto, essa foto é de tal época do carro. É, tipo isso. Eu gosto muito de brincar com isso no carro, põe, tira, põe e tira, não tem compromisso, né bicho? É um projeto, é um nunca para, e isso daí que é legal, a gente poder ficar mexendo aí, fuçando. Vamos tirar, depois sem enjoar a gente volta em ver o nome. Perfeito. E vale frisar, se você não manja, o símbolo da Volks, da tampa de vidro, é muito maior que do normal. É bem maior. Olhando aqui dá um destaque bem legal. Tá aí o Smurf evoluindo. Vamos mostrar aqui rapidinho aquela que o Dani falou, aquela diferença. Eu desde quando comprei o carro e envelopei, isso aqui era um negócio que eu amava e amo até hoje, por isso que eu mantive. Eu entrar, finalizar o azul aqui e depois tudo escuro lá pra dentro. Lembrando que o Smurf é inteiro modificado no interior, no teto, nas colunas, trampo feito aqui na garagem 954. Então por isso que eu quero manter tudo esse escuro. O pessoal tem perguntado bastante da saída de ar. Eu vou ver onde que tá vendendo, porque tá em falta até no Mercado Livre. Vou fazer essa correria e ver pra gente comprar a saída de ar do Audi A3 ou do S3, que fica bem massa também. Aí ó, talvez o momento mais aguardado do vídeo, eu já tava com isso em mente. Tirar o Smurf aqui pra fora, ver ele no sol, que é diferente, né? No sol ele brilha ainda mais. Do lado do projeto do Updassat finalizado. Isso aqui era um sonho pra mim, era uma meta de vida. Ter dois carros fuçadaço, dois carros com cara de mal. E é aí, mano. Muito top. O Updassat a gente tá finalizando esteticamente. Vamos fazer algumas melhoras por dentro, né? No interior. Fazer melhora no motor. Vamos pôr piloto automático pra rifar pra vocês. Mas o nosso sonho era isso aqui, ó. Dois Ups. Modificado. Pra gente dar rolê. E antes desse carro ir embora, do MP ir embora, a gente vai fazer isso aí, com certeza. Porque o Smurf, como vocês viram aí, tá já no passo final. Mais umas duas semanas. Eu não tenho pressa. Eu realmente não tenho pressa pra pegar o carro. Porque eu quero um negócio bem feito. Um negócio bonitinho. Igual tá ficando. E é muito show, cara. Muito show. Outra coisa que a gente vai ter que arrumar, né? Que deu na zica também. É o para-brisa, né? Infelizmente tá quebrado. Mas não tem problema. A gente vai arrumar. Vai ficar em torno de uns 350 a 400 reais. Tá sem a fechadura aí. Mas não tem problema. A gente vai arrumar. Tem que arrumar, né? E tá aí. O Smurf. E o Up MPI da Sat. Que dupla, hein? Que dupla de respeito, rapaziada. Então o nosso vídeo hoje é isso. Dando uma geral no Smurf. Atualizando vocês do projeto. Com o coronavírus. Vai dar uma atrasada um pouco no nosso projeto. Mas não tem problema. A gente se vira. Vai se virando como que dá. Beleza? Se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa aquele like. Se tá chegando agora no Benga TV, se inscreva. Porque aqui é pelo menos três. Três vídeos por semana. E o conteúdo não para. Beleza? Aquele abraço. Bengados e brigadões.